Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério, Yes Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. TVC Agora Para a nossa audiência, segunda-feira, 15 de julho de 2024 e vamos aos destaques do programa de hoje. Que manhã gelada em Três Lagoas, a mínima foi 13 graus e daqui a pouquinho nós vamos vir com a previsão do tempo. Meu Deus, hoje, 15 de julho, é dia do homem. Sabia? Eu não sabia. Mas já que é o dia do homem, vamos acompanhar uma entrevista para falar justamente sobre a saúde do homem. Porque ainda é tabu os homens querem buscar o atendimento preventivo com os médicos. Já vai somente quando já está lá doente, não é mesmo? Então, hoje, vamos falar sobre a saúde do homem, tá bom? Tá certo. E olha só, por falar em saúde, vamos falar do Júlio Roxo, câncer de bexiga. É o mês aí de conscientização para as pessoas, né, portadoras de câncer de bexiga e também para prevenir, né, essa doença. Exatamente. Notícias do setor policial. Briga na casa de abrigo, na briga na casa do acolhimento 2, envolvendo adolescentes, meninas, 16 anos, termina em briga generalizada e uma cuidadora sai de lá lesionada com várias lesões. Daqui a pouco, notícias do setor policial no Pulseira de Prata. E olha só, vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Governo Federal sanciona a lei que cria tarifa social para a conta de água. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVC Agora. Vamos trazer uma reportagem que fala sobre o direito e os deveres do eleitor para as eleições municipais deste ano. Já, já, todos os detalhes. Pois é, muita informação nesta segunda-feira, mais uma semana começando. E eu já convido você a nos acompanhar pelas nossas redes sociais. facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br Cultura TVC Por lá, curtir, comentar, compartilhar à vontade. Porque daqui a pouco nós iremos saber quem está nos acompanhando pelo Facebook. Então você fique à vontade para comentar o bairro de onde você está nos acompanhando, a cidade. Se quiser mandar um alô, se quiser mandar um beijo, se quiser mandar parabéns, fique à vontade. Para a segunda quinzena, né? Segunda quinzena do mês de julho. Olha aí, gente. É o mês de julho também. Já começa a passos largos. Queria dar tchau para a gente. Dia 15, hein? Julho tem 31. 31. É, então está tempo ainda da gente curtir bastante o mês de julho. Daqui a pouco nós vamos falar também da promoção A Casa dos Sonhos. Sexta-feira teve. Teve sorteio aqui. Inclusive, muitas pessoas já estão aí selecionadas para a nossa gincana que vai acontecer no dia 3 de agosto. Então, olha, se você ainda não está participando, compre nas empresas. Participe. A nossa central de prêmios 6735097500 está ativa. Ó, é só mandar a palavra tudo. Tem a palavra rock, tem a palavra... Daqui a pouco a mais eu vou falar para você. De tanta promoção, inclusive viagem para o Rock in Rio, TVs de 70 polegadas, cervejeiras e, claro, os nossos prêmios daqui do Grupo RC. 35097500. 35097500 é a central de prêmios do Grupo RC. Se, de repente, você manda a palavra, não está concorrendo no TVC agora. Mas, como eu disse, é uma central de prêmios. Então, todas as emissoras do Grupo RCN, você está concorrendo. Band FM. Cultura FM. Cultura FM. E também a TVC HD. Então, não fique de fora. Mande a palavra tudo. E, ó, fique por dentro. E boa sorte. Boa sorte para você. Vamos? Pois é, Dona Mari. Depois de um fim de semana gelado. Semana começa gelada também. 12 graus a caminho, né? Nessa madrugada, para o Grupo RCN. Só que parece que o frio vai embora. Daqui a pouco, depois do intervalo, você já vai contar para a gente. Já, já a gente fala. A temperatura volta a ficar mais elevada. Graças a Deus, não é mesmo? Isso aí. Então, não saia daí, porque o TVC agora... Está no ar. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Chaleira de inox ou colorida com apito, 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99. Panela de pressão polida, 4,5 litros por apenas R$ 49,99. Chaleira elétrica inox Utilities, 1,800 litro de R$ 84,99 por R$ 69,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Vem aí! O Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível. A partir de 12 vezes de R$ 29,99. Sem juros dos cartões. Armação R$ 49,99. Na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa. Onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Se cobre, crede, vale. Fazer parte, vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais. Canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada. Alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. E nesta segunda-feira a temperatura mínima registrada em Três Lagoas foi 13 graus e a máxima não passa dos 26. Mas esse friozinho se despede hoje aqui da nossa cidade. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, amanhã as temperaturas voltam para a casa dos 30, 31 graus, que já faz aquele calorzinho, né? Já dá para suar nesse calor aqui de Três Lagoas. Então hoje a gente está aí se despedindo do friozinho. Vamos aqui de imagens do nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius, que fez hoje pela manhã aqui em Três Lagoas. Olha essas belas imagens do Ricardo, da nossa natureza, né? Aqui em Três Lagoas e tempo fechado. Hoje, como eu falei para vocês, a máxima é de 26 graus e não passa disso. O tempo está nublado, né? Está friozinho aqui, ainda dá para ficar de blusa, de manga. Mas amanhã o calor volta ao normal. E essa semana nós também não temos previsão do quê? De chuva. Continua, né? O tempo seco, o frio vai embora, o calor vem, mas não tem previsão de chuva. Vamos saber como que fica amanhã, né? O clima, a temperatura aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Aqui no nosso painel, meu diretor, por favor, pode colocar as temperaturas para a gente da nossa cidade e região. Olha só, Três Lagoas, mínima de 15, máxima de 29, Brasilândia mínima por lá, 14, máxima de 29 também. Água Clara, mínima de 13, máxima de 29 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 16 e máxima de 29. Paranaíba até então, ensolarada e a cidade mais quente amanhã, né? Mínima de 15, máxima de 30. E inocência mínima de 14 graus e máxima de 29 graus. Para quem gosta do frio, né? A gente dá um até logo, porque pode ser que ele volte, pode ser que não volte. Agora, para quem já está esperando o calor há muito tempo, amanhã ele está de volta. Israel Espíndola. E olha só, nos seis primeiros meses deste ano, Três Lagoas registrou 745 acidentes por ocorrências de trânsito aqui na nossa cidade. Ultrapassagens perigosas e excesso de velocidade contribuem para o número de acidentes fatais. A campanha, acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. Cinco pessoas morreram nas ruas de Três Lagoas este ano. 432 ficaram feridas. Neste primeiro semestre, ocorreram 745 acidentes de trânsito, envolvendo 305 carros, 334 motos, 60 bicicletas e 46 bicicletas elétricas. No mesmo período do ano passado, foram 667 acidentes e seis mortes no trânsito. Os dados são do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito, que apontam aumento de 11,6% em acidentes com veículos e redução de 16,6% no número de mortes no trânsito. O aumento de acidentes e infrações de trânsito em Três Lagoas acendeu o sinal de alerta das autoridades. A imprudência ainda é a principal causa das ocorrências. Em Três Lagoas, esse acidente envolveu um moto-entregador que atingiu fortemente a lateral desse carro e foi arremessado para o teto do veículo. Nesse outro acidente, uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após um carro invadir a preferencial e bater na moto que ela pilotava. Um levantamento do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar mostra que muitos acidentes poderiam ser evitados pelos próprios condutores. O chefe de trânsito, o Tenente Lauro Santana, explica que a falta de atenção, de conhecimento da legislação e a imperícia geram essas ocorrências. Hoje a Polícia Militar, em conjunto com o GGIT, onde faz parte, está elaborando campanhas educativas, porque o tripé do trânsito é engenharia, fiscalização e educação. A fiscalização, a Polícia Militar, por meio de notificações, campanhas e blitz, tem mostrado que estamos na rua, aumentando a presença na rua. E a engenharia na cidade é boa, você pode ver que as ruas são bem sinalizadas, são ruas largas, presenciem, por meio da fiscalização, que precisa melhorar a educação de quem está na via, onde a gente está elaborando campanhas para poder levar conscientização, como respeitar os pedestres, a faixa de pedestres, respeitar o par, respeitar a sinalização, para poder todo mundo ter segurança na malha viária. Embora a administração municipal esteja instalando novos semáforos e radares para conter esse elevado índice de ocorrências no tráfego da cidade, o que se observa é que muitos condutores não respeitam as regras, o que geram os acidentes no dia a dia. Pois é, né, gente? Aí fica aquela pergunta. Vocês viram o tenente do 2º Batalhão, responsável pelo trânsito, dizer Três Lagoas é uma das cidades onde as vias são largas, são bem sinalizadas e mesmo assim os números de acidentes só aumentam. O problema está onde? Hoje pela manhã, no RCN Notícias, a gente levantou essa mesma pergunta. Incrível, no momento que nós estávamos comentando, um acidente de trânsito estava acontecendo. Inclusive os internautas mandaram para a gente. É preciso educação. Os motoristas precisam de respeito. O ciclista precisa saber se portar em uma via pública. O ciclista de bicicleta elétrica precisa saber usar o veículo. O que acontece aqui em Três Lagoas é a falta de respeito e a falta de educação no trânsito. Enfim. E atenção motoristas que a rede de postos Sete Mares está em clima de festa aqui em Três Lagoas. E quem ganha com isso, claro, é você. O repórter Cílio Cardoso volta novamente e tem mais detalhes. Bandeirinhas, vestidos caipiras e muita comida típica. Com o mês de julho, chegam também as festas julinas. E a rede de postos Sete Mares está realizando essa tradicional festividade nos postos do grupo em Três Lagoas. A rede de postos Sete Mares atua há mais de 21 anos em Três Lagoas. Atualmente possui quatro postos na cidade e o grupo realiza eventos como este, visando a integração entre colaboradores e clientes. O proprietário dos postos Sete Mares, Luiz Carlos Vissoto, ressalta que além de promover a cultura, o grupo aproveita esse momento de confraternização para aproximar a comunidade dos postos. Isso aqui a gente vem fazendo todos os anos, já há mais de cinco anos, para a integração dos funcionários, clientes, trazer a comunidade mais perto da gente para interagir com a gente e a gente com os funcionários também. Então fazer esse tipo de evento é gratificante. A proprietária dos postos Sete Mares, Sandra Vissoto, avalia também que a festividade é muito importante para cultivar um relacionamento que se transforma em qualidade no atendimento aos clientes. Eu acho maravilhoso esse evento, porque eu acho que interage muito bem os colaboradores nossos junto com nossos clientes. Como eu te disse, para mim nossos clientes não são clientes, já são da família, são os nossos amigos. Mas graças a Deus nós temos o nosso grupo, eu acho que é tão forte, fortalecido, porque são pessoas já com 20 anos com nós, sabe, muito tempo conosco, sabe o tanto que é importante para nós esse relacionamento. O grupo já realiza as festas juninas e julinas há cinco anos, que eram feitas em um único posto. Mas este ano a estratégia foi fazer uma festa em cada um dos quatro postos. A médica Vitória Vissoto destaca que a mudança facilitou a participação dos colaboradores. A gente visa muito fazer esses eventos, como eu tinha dito, até para a integração entre os funcionários e os clientes, para fazer uma relação mais pessoal, mas eu acredito também que é uma forma de agradecer, né, toda a confiança, todo o carinho que é depositado pelos clientes aqui, para a gente da rede, em todos os postos. Então, cada ano a gente busca sempre estar melhorando os nossos eventos para melhor atender vocês. O gerente do Posto Maré, Ricardo, ressalta também que no ambiente de trabalho, é essencial criar momentos especiais de confraternização, aprendizado e reconhecimento. É, queria agradecer à rede Posto Maré. Estamos aí na parceria, são nove anos na parceria com a Sandra Vissoto. E agradecer também, né, esse evento maravilhoso hoje que nós estamos tendo aqui. E só tenho a dizer gratidão, gratidão mesmo, porque são nove anos de parceria. E hoje eu estou onde eu estou hoje, graças a Deus e a rede Grupo Sete Mares. A festa já foi realizada no Posto Atlantique, nos Sete Mares e no Maré. O próximo arraiar vai acontecer nesta semana no Marizias, onde será comemorado também o aniversário do posto. Eita coisa boa, né, rede de postos Sete Mares, sempre aí com uma novidade para agradar você. Não é mesmo, dona Mari Verdã? É isso mesmo, Israel, e que festa incrível ali no Posto Maré. É o filho mais novo da casa, né, da rede de postos. Então, olha, eu pude participar do Atlantique e também dos Sete Mares. Esse eu passei lá para abastecer, mas já tinha acabado a festa. Mas, ó, não tem problema. Se você, como eu, não garantiu presença nessa agora, já passa no próximo final de semana lá no Marésias, porque também é aniversário do posto. E se a gente está falando de postos Sete Mares, estamos falando de qualidade e preço justo nos combustíveis. Então, pode passar lá. Tem um próximo, sempre próximo da sua casa, né, em vários lugares aqui de Três Lagoas, para melhor atender você. E não perde tempo nesse próximo final de semana, porque, ó, a festa é garantida para você, cliente, para os seus filhos, passar lá e aproveitar junto com a família aí da rede de postos Sete Mares. Fazendo a diferença aqui entre as Lagoas e também no seu automóvel. Israel Espíngula. Famílias que recebem o benefício social do governo terão direito à tarifa social da conta de água. O desconto vai começar a ser aplicado a partir de dezembro. Mas, para ter acesso, é necessário atender alguns requisitos. Confira na reportagem de Emerson William. O governo federal sancionou uma nova medida que cria o programa de tarifa social para as contas de água em todo o país. A lei garante um desconto de 50% a quem se enquadra na primeira faixa de consumo. As companhias de abastecimento de água terão um prazo de até 180 dias, que termina em 10 de dezembro deste ano, para regularizarem a oferta do serviço. Podem ter acesso a este benefício as famílias que têm renda per capita de até meio salário mínimo e que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único. E também as pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Dados da Secretaria Municipal de Assistência Social apontam que Três Lagoas têm 27 mil inscritos no Cade Único, sendo 7 mil destes beneficiários do Bolsa Família. O levantamento também aponta que mais de 2.800 pessoas recebem o BPC no município. A Secretaria da Pasta, Daiane Matheus, afirma que para ter acesso ao novo benefício, é necessário manter o cadastro atualizado. São dois anos de validade para a renovação do cadastro, mas a gente sempre diz o seguinte, mudou qualquer coisa nessa dinâmica familiar, passe no CRAS e atualiza. Mudou o telefone, atualiza, porque às vezes a pessoa vai lá, faz a inscrição para um curso, faz a inscrição para um serviço e na hora que a gente liga para informar que ela foi beneficiada, o telefone não existe mais, então precisa atualizar. Mudou de endereço, olha, com urgência, atualiza. Por quê? Porque se precisar enviar qualquer informativo para você, vai no seu endereço. Se não chegar e a gente não encontrar, seja por uma fiscalização, seja por um monitoramento ou por informar de algum serviço, ela pode ter o seu benefício bloqueado, porque ela não prestou a informação devida que às vezes vem para uma fiscalização do governo federal e aí ela não tem. Mudou a criança de escola, precisa informar. Por quê? Porque se você está na escola, precisa verificar a questão da presença dela na escola. O município conta com seis CRAS localizados nos bairros Guanabara, Interlagos, Jardim Glória, Santos Dumont, Vila Verde e Vila Piloto. A lei prevê que as residências que se enquadram no benefício da tarifa social do governo federal serão automaticamente incluídas pela Companhia de Abastecimento de Água. No caso em que as unidades não forem identificadas, os beneficiários deverão procurar as centrais de atendimento para efetuarem o cadastro com os documentos oficiais e comprovantes de recebimento do benefício. Caso seja identificado que a família já não se enquadra mais na tarifa social, ela pode ter o direito de permanecer no programa por mais três meses e a empresa deverá informar o prazo de desligamento na própria tarifa. Terão benefício cancelado as residências em que forem encontradas a ligação clandestina de água e esgoto, danos propositais aos equipamentos de ligação, compartilhamento com outros imóveis não registrados e incoerências no cadastro. Atualmente, a Sanesul já conta com um programa próprio de tarifa social aos consumidores que atende 250 famílias treslagoenses. Em nota, a companhia informa que vai continuar com o programa e quem já faz parte dele não perde o benefício. Muito bem, então tá aí os requisitos para atender aí esse novo, essa ajuda do governo, tá bom? Mari Verdam. Vamos falar de liquidação anual lá da Loja G, gente, olha só. Não pode perder que as ofertas são imperdíveis. Eu já quero começar falando de edredom estampado casal, 2,20 por 2,40, de R$ 89,99, só por R$ 39,99. Tem também tapete berlim de 1 por 1,40, de R$ 89,99 por R$ 49,99. Centro de mesa, escamado, cores sortidas de R$ 39,99 por R$ 19,99. Conjunto de pote, 10 peças de R$ 19,99 por R$ 9,99 cada. Tem também aquele carrinho de feira, sabe, de tecido, várias cores de R$ 79,99 por R$ 39,99. Tá pensando que acabou? Não acabou não, porque ainda tem panela de pressão de 4,5 litros por apenas R$ 99,99 cada. Essas ofertas que eu tô falando pra vocês são válidas de hoje até o dia 31 de julho ou enquanto durar os estoques. Então não deixa acabar, não. Já corre lá, já faz as suas compras e você pode dividir em até 12 vezes sem juros no cartão. É ó, liquidação anual da Loja G, a gigante do celular. Israel Espíndola. Muito bem, a gente segue por aqui com o TVC agora e vamos direto para Campo Grande ou não, diretor? Não? Então vamos fazer o seguinte, sexta-feira passada nós já fizemos aí a primeira seleção da promoção à Casa dos Sonhos, certo? Certo. Bom, nesta sexta-feira agora, desta semana, uma nova seleção da Casa dos Sonhos. Esse pessoal vai nos encontrar no dia 3 de agosto, 3 de agosto, para aí já uma das, não vai ser a última, penúltima... Antepenúltima. Antepenúltima, porque aí vem agosto... Ah, é antepenúltima. É. Agosto, setembro e outubro a gente chega à grande final. Já pensou? Ih... Um presente, então, viu? Olha o tempo voando, hein, gente? Nós estamos falando da antepenúltima seletiva de Encana. Nossa! E aí? Já está comprando? Já está participando? Não sabe como que faz? Ligou a TV agora? Poxa, gente, olha, essa promoção está válida até desde fevereiro, na verdade, nós começamos aí no finalzinho de fevereiro. Já estamos com a casa quase pronta para entregar para você. Mari Israel, como que eu ganho essa casa? Basta você acessar o portal RCN67, clicar lá na arte dessa promoção, que é a Casa dos Sonhos, lá vai estar todas as empresas. Dê preferência para algumas delas, que você precisa fazer suas compras no dia a dia, preencha o QR Code na hora do pagamento das suas compras e pronto, você já está participando. Só cruzar os dedos para você ser selecionado, sorteado aí para a nossa pré-seleção de pessoas para a nossa gincana, que vai acontecer no dia 3 de agosto. Nossa, então, bora comprar, cadastre à vontade. Gente, quando a gente fala bora comprar, você fica imaginando, ah, vou ter que gastar uma furtura. Não, calma, tem muita coisa aí que, ó, é sorte. Então, procure as lojas participantes, compre, faça o cadastro e, ó, cruze os dedos. Semana passada, eu estive conversando com uma telespectadora, falou, ah, eu comprei lá na loja e tal, só que eu não consegui fazer o cadastro. Se eu escaneava o QR Code, mas não consegui, é um problema na atualização do celular, do Android. O Android tem uma falha lá, que na hora que se escaneia, não consegue. Passei, expliquei para ela, espero que ela tenha conseguido, tá bom? Qualquer problema, basta entrar em contato com a gente, a gente vai tentar solucionar o quanto antes. Exato. E olha, a nossa casa está sendo construída lá no loteamento OT. Tá pronto. Um bairro em constante desenvolvimento, que tem tudo próximo. Supermercado, unidade básica de saúde, creches, enfim, tudo que você precisa. Fica cinco minutos do centro de Três Lagoas e a casa, ó, já vem com mais de 200 mil em prêmios. É uma casa mobiliada para você realizar o seu sonho da casa própria. Se você já tem sua casa, ótimo. Você pode alugar e fazer uma rendinha extra. Eu, se fosse você, mudava para essa e alugava outra. Tudo novo. Tudo novo. Muito bem. O que o senhor falou, diretor? Campo Grande? Então, muito bem. Vem para cá. Mário, já volto. Tá. Olha só, vamos até a capital para saber o que é destaque nesta manhã, lá nos estúdios da CBN Campo Grande. Quem está aqui comigo, diretor? Matheus Adriano? A Cris Reis está comigo. Cris, o que é destaque aí, por favor? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo no próximo bloco Pulseira de Prata, com as informações do setor policial. Volto já. BBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICM Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Bem-vindo à Leia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa a Leia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 99318 4073 A Leia Casa com seus sonhos Vem aí! O Arraiar no Instituto Visão Solidária Super promoção! Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes De 29,99 Sem juros dos cartões Armação 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado Com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM e TVCHD Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias E o Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes De R$ 29,99 Sem juros dos cartões Armação R$ 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Festival de Inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Manta Pet Colors Liza ou estampada 70 por 94 centímetros De R$ 16,99 por R$ 12,99 Lasanheira Marinex com tampa 5 litros Natir Figueiredo De R$ 69,99 por R$ 49,99 Varal de chão com abas Slim de R$ 129,99 Por R$ 79,99 A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes Sem juros dos cartões Festival de Inverno Lojas G Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Preencha, pivô Vamos pagar pelo Pix, vô Como eu sei que está no meu nome? Vai no QR Code de cima, tá vendo? Já está concorrendo e no seu nome Essa semana eu ganho No Giro da Sorte, 20 prêmios de R$ 1.500 No primeiro e segundo sorteios, R$ 10.000 No terceiro sorteio, R$ 15.000 E no quarto sorteio, R$ 130.000 MSCAP ajude e concorra Muito bem, de volta com o TVC Agora e neste quadro, o Pulseira de Prata, as ocorrências policiais do final de semana Na madrugada do sábado, 13 de julho, criminosos romperam um alambrado de uma empresa, de uma indústria Lá no setor industrial aqui de Três Lagoas Onde furtaram vários materiais e equipamentos Olha só, esses criminosos tiveram tempos de levar máquina de solda, cilindro de oxigênio, cilindro de argônio, uma esmeriadeira e também uma caneta de corte de maçarico De repente você dá um Google, aí você vai ver o tamanho desses maquinários, a dimensão do que é E eles tiveram tranquilidade e a cara de pau Eu digo isso porque toda a indústria, toda a empresa tem câmeras de segurança Eles entraram tranquilamente e fizeram a festa As câmeras de vigilância registraram todo momento que os criminosos acessaram o interior da indústria Onde é possível, inclusive, visualizar um indivíduo trajando em uma blusa camuflada e com o rosto coberto por uma camiseta de cor preta O que eles não imaginavam é que essas imagens chegou ao alcance do CIG É, meus amigos, o setor de investigação, a sessão de investigação gerais da Polícia Civil Não é aqueles meninos que andam naquele carro preto, tem uma caveira desenhada Claro que a Polícia Civil realizou diligências e encontrou todos esses equipamentos, maquinários, máquinas Que foram furtados, adivinha onde? Lá na Vila Piloto Pois é, a Polícia Civil agiu rápido Por conta que o empresário procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Assim que soube dar do furto E a Polícia Civil, em uma excelência Excelência Um trabalho de excelência Conseguiu recuperar todos esses objetos E outros objetos que não foram descritos na ocorrência Pois é, nesse imóvel, além dos objetos dessa indústria Tinha outros lá também que havia oriundos de furto Fizeram a apreensão desses objetos E levaram tudo para a delegacia Aí, meu amigo, é o que eu te falo A importância de se registrar o boletim de ocorrência Aí a importância de ser rápido para fazer o boletim de ocorrência Quanto antes, quanto antes informar a polícia do furto Mais rápido a polícia começa a trabalhar e consegue recuperar Parabéns para o SIG Pessoal que esteve envolvido nesta operação Que rapidamente deu uma resposta para a comunidade Tá certo? Mari Verdana More em um dos bairros com maior desenvolvimento aqui em Três Lagoas Garanta o seu lote a partir de 360 metros quadrados Pronto para você construir lá no loteamento OT Seja para você morar ou investir Aproveite as parcelas que estão a partir de R$ 499 Em um bairro localizado apenas 5 minutos do centro de Três Lagoas Que fica próximo de comércio, serviços e de tudo que você e a sua família precisa O loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados Prontos para você construir com parcelas a partir de R$ 499 Faça uma visita lá no stand que fica no supermercado Tomé 2 Ou chame toda a equipe do loteamento OT para tirar suas dúvidas O WhatsApp é esse daqui 17 33 11 29 01 17 o DDD 33 11 29 01 É o loteamento OT e a vive empreendimentos Construindo histórias e transformando vidas Israel Espíndola Muito bem Um homem de 46 anos foi preso em flagrante Após uma briga Na manhã de sexta-feira 12 de julho Lá no Jardim Maristelo De acordo com as informações do boletim de ocorrência Essa briga se deu Por conta de que ele Teve um desentendimento com o amigo dele Pois é Agora eu te pergunto Sexta-feira aquele frio Da bexiga Os dois já ó Tomando uma Para rebater o frio Durante Aí a bebedeira Claro Teve uma discussão E depois essa discussão Acabou em briga A mulher A mulher A ex-mulher Desse cidadão de 46 anos Acionou A polícia militar Que compareceu no local E o motivo da briga Foi o desentendimento Foi o desentendimento A vítima Era o amigo dele De 43 anos O que que acontece Eles estavam bebendo Tomando uma Naquele frio Do cestou 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 E ó Pá Cajibrina Para dentro Desentenderam O homem de 43 anos Falou assim Para mim Chega Vou dormir Pegou e foi dormir Deitou Esse de 46 anos Aproveitou Que ele estava Dormindo E partiu Para cima Com dois pedaços De pau E uma faca É Já pensou Você está dormindo E acordado Com o cara Batendo em você Ao ser questionado Pelos policiais Por que Que você fez isso Falei Ah, policial Antes estava tomando uma Aí a gente começou A discutir Não gostei Da opinião dele Esperei ele dormir Quando ele deitou Aproveitei Para cometer Essa Desferir Esses golpes Sem chances Da vítima Reagir É Meus amigos Cuidado Com quem Você vai tomar Uma e outra Porque olha aí O que que virou A vítima Foi encaminhada Para o hospital Auxiliadores E o plantão Médico informou Que o homem Teve cortes Na cabeça Cortes Na face Do lado direito E ficou Em observação Já o autor Foi curar A ressaca Dessa bebedeira Lá na delegacia De pronto atendimento Comunitário Onde foi Autuado Autuado Tem pessoas Tem pessoas Tem pessoas que não aceitam A sua opinião E acabam Virando casos De polícia Cuidado Mari Verdan Há mais de 25 anos Para transformar Para transformar Os seus ambientes De volta De volta para o pulseira de prata Que não para Final de semana Violento Aqui em Três Lagoas A casa de abrigo Registrou mais uma ocorrência Na noite de sábado Uma menor Uma jovem Isso Uma Feminino 16 anos Provocou Uma confusão Que terminou Em vias De fato E alguns Adolescentes Uma briga Generalizada De acordo Com o boletim De ocorrência Essa jovem De 16 anos Ela estava Foragida Da casa de abrigo No entanto Ela foi Localizada Pela equipe Do órgão público E foi Reconduzida Até a instituição Chegando lá O irmão dela Que também É interno Falou para ela Irmã Sabe Beltrano Pois é Ele te provocou A menina De 16 anos Que não é bichinho Se criar em casa Não gostou E partiu Para cima Desse outro jovem Outros Quatro Adolescentes Teriam se envolvido Nessa briga Generalizada Que resultou Em escoriações No braço E no rosto De uma Cuidadora Que tentou Ali Apartar A briga Após o ocorrido Duas jovens Conseguiram Fugir Da instituição Eita Que coisa Fugiu da casa De acolhimento E aí Está registrado É claro Que o final de semana Teve outras ocorrências Também A gente elencou Aqui algumas As mais principais Para que você Fica bem informado Certo pessoal Muito bem A gente segue por aqui Com o TVC agora E neste bloco Ah Este bloco É muito especial Porque vamos saber Quem é que está conosco Dona Mari Verdã Pois é Nesta manhã Gelada de segunda-feira Lá nas nossas redes sociais Se você ainda não sabe Corre lá Já manda um oi Que a gente vai ler aqui Ao vivo Cultura TVC E JP News MS Curtir, comentar E compartilhar Vamos saber Quem está lá Conosco Nesta manhã Gelada de segunda-feira Semana novinha E começando com tudo Já estamos aqui No Cultura FM TVCHD Gelva Barbosa Bom dia Mari Israel Ótima semana Para todos vocês Gelva Beijo para você Muito obrigada Viu Uma ótima semana A Sueli Fernandes Também está aqui Mandando um bom dia Beijo para você Sueli A Josiane Lopes Também sempre com a gente Mandando um bom dia O Alexandre Garcia Do Jardim Paranapungá Também Marcelo Batista Bom dia Israel O problema do trânsito De Três Lagoas É crônico Cadê? Não existe motoristas Aqui Pois é né Marcelo Viu Está bem complicado mesmo Beatriz Alves Mandando um bom dia Cleide Silva Bom dia Mari Israel Bom dia Roseli Bernardes Mandando um bom dia Também Dona Gelinda Tosta Bom dia Mari Bom dia Israel Esses são os comentários Da nossa audiência Fico muito feliz Em tê-los vocês Todos aqui com a gente Um grande beijo Para cada um Diretamente Das suas casas Do seu trabalho Cada bairro Aqui de Três Lagos Muito obrigada Pelo carinho Onde quer que esteja Que bom que está participando E nos acompanhando Ao vivo Pela TVC Ao vivo também Na live Do Facebook Agora a gente vai Para o JP News Lá está a Lúcia Rodrigues Mandando um bom dia Obrigado Lúcia Um beijo Para você A Dinah Souza Também Mandando um bom dia Para a Mari Obrigado Dinah A Ercília Ribeiro Boa tarde E uma ótima semana Ercília Beijo Obrigado Beijo Ercília Muito obrigada A Flavinha Usando aí O Facebook Da mamãe Oi Mari Israel Um beijo para vocês E para o Alfredo Neto Porque a filha dele nasceu E para a mulher dele Olha Beijo Flavinha A filha do Alfredo Neto Não nasceu não Ela está no hospital Mas já está para chegar A Marju Já já ela chega Já já Está ansiosa Está ansiosa A Gelina também Que está aqui no JP News Mandando um bom dia Israel e Mari Bom dia a todos Bom dia Obrigado Obrigado pela audiência De vocês Certo? Fechou? Muito obrigada E você que está aí Na reprise Pode comentar também Na nossa live Porque depois a gente Lê aqui no outro dia Seja muito bem-vindo Você que não consegue Assistir no ao vivo Agora no ao vivo Está chegando aí No final da tarde Comenta lá também Porque a nossa live Fica salva Se você perdeu Alguma coisa Corre lá que dá tempo Se você perdeu Alguma coisa Basta nos ligar Apenas no TVC A reprise Apenas no TVC É, mas fica salva Lá no Facebook No Facebook também está salva Você pode acompanhar A hora que quiser E pode ficar bem informado Tá bom? Ao vivo Das 11h Ao meio de 45h E a reprise Das 17h Às 18h45 Isso aí Eu espero Eu espero Que as 18h45 Não esteja fazendo Esse frio Que está fazendo agora Eu espero Acho que não Acho que não Acho que vai fazer frio Muito bem Gente A gente vai para mais Um intervalo comercial Não sai daí Continue comentando Mandando sua mensagem Participando Opinando Inclusive das reportagens Que estamos exibindo Tá bom? Exato Voltamos já já Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos sonhos Grupo RCN Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado Com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM e TVCHD Apoio Clínica Velame Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora Cento e cinco anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente Exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993 18 40 73 Aleia casa com seus sonhos Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Se cobre, crede, vale Fazer parte, vale Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Festival de inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Chaleira de inox ou colorida com apito 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99 Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99 Chaleira elétrica inox utilities 1,800 litros de R$ 84,99 por R$ 69,99 A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de inverno Lojas G Vem aí! O Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes de R$ 29,99 Sem juros nos cartões Armação R$ 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento Designer de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Tris Lagoas Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mários e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários Além da troca de óleo e lava jato Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede, estamos aguardando você Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar, compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora tá na hora do TVC Emprego TVC Emprego, meu amigo, como que eu pude ter esquecido disso? É segunda-feira, dia, é claro, de começar com o pé direito e por que não? Então, bora lá? Caneta, papel em mãos ou até mesmo um celular para você fazer um print da tela aí Já para mandar o seu currículo e quem sabe conquistar aí o direito de trabalhar com a carteira assinada Que coisa boa, vaga tem, hein? Auxiliar de movimentação de materiais R$ 1.478,48 é o valor do salário Você deve mandar o seu currículo para 67-2104-4225 É telefone fixo, mas o WhatsApp também A empresa pede ensino fundamental completo A empresa requisita pessoas que têm disponibilidade de início imediato Ou seja, mandou, atende aí os fatores que estão sendo requeridos Já pode começar a trabalhar Oferece também refeição no local e o transporte fretado Auxiliar de movimentação de materiais R$ 1.478,48 Tá bom? Tá aí na sua tela A segunda vaga para esta segunda-feira é instalador e reparador Para este serviço, a empresa está ofertando o salário de R$ 1.700 O telefone onde você vai entrar em contato, mandar o seu currículo, marcar uma entrevista Esse aí que está na sua tela 67-99621-5520 67-99621-5520 A empresa pede ensino fundamental CNHAB Informática básica E oferece ainda 30% de periculosidade Mais seguro de vida A jornada é de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 Com duas horas de almoço No sábado, das 8 ao mid Bom, R$ 1.700,6799-621-5520 A gente segue por aqui Fiscal de loja O valor do salário R$ 1.674 O telefone para contato Agendar uma entrevista Mandar o currículo é 67-99621-5520 A empresa pede ensino médio completo Experiência com atendimento ao público Disponibilidade de horário Então, se você pretende Ingressar essa carreira de fiscal de loja Olha, está aí os requisitos Tá bom? Mande seu currículo Participe da entrevista Estamos aqui desejando boa sorte para você Daqui a pouco essas vagas já estarão Em nosso portal RCN67 E caso você concorra Caso você passe na seleção E consiga o emprego Mande para a gente aí Nos informando Israel, conseguiu emprego Estou trabalhando A gente vai torcer muito E vamos ficar muito felizes Que foi ir pelo TVC Emprego que você conseguiu Esta vaga Porque faz bem trabalhar Não é mesmo? Opa! E como faz? Mari Verdana Olha só Você já imaginou ganhar prêmios Incríveis com a promoção Rexona Torça com Confiança 2024? Gente, são kits de smart TVs LED 4K 70 polegadas com cervejeiras elétricas E até uma viagem para conhecer o Vini Júnior Lá na Europa É, gente Uma promoção incrível e muito fácil de participar, viu? Compre o seu desodorante ou antitranspirante Rexona Cadastre o cupom fiscal E concorra Mande a palavra Rexona Para o nosso WhatsApp Que é o 3509-7500 Nossa central de prêmios Ou você também pode escanear o QR Code Que está aqui Na tela E descobrir como participar Não perde tempo São prêmios incríveis Que eu tenho certeza Que você vai ficar muito feliz Se você ganhar Pelo menos um Já pensou aquela cervejeira? Ou uma TV De 70 polegadas? Ou até mesmo Uma viagem para a Europa? Que presa, então! Já manda agora Já pega o seu celular Salva aí 3509-7500 E mande agora A palavra Rexona Para a gente Que a gente te auxilia Em tudo Como você pode participar E concorrer Israel Espíndola E a gente segue agora Falando de eleições Porque é fundamental Se preparar Para este momento O pleito será Em 6 de outubro Aqui em Três Lagoas Para outras cidades Pode haver até o segundo turno Que será no dia 27 Vale lembrar Que essas eleições Serão para escolher Os novos gestores municipais Daqui E para os próximos anos Então acompanhe A reportagem Do Cigene Cardoso No dia 6 de outubro No primeiro turno Das eleições municipais 2024 Sessões eleitorais Espalhadas pelo município Estarão prontas Para receber Os mais de 92 mil Eleitores de Três Lagoas Que vão escolher Novos representantes Para cargos de prefeito Vice-prefeito E vereador O servidor público Renato Conta como está A expectativa Para votar E explica ainda Como escolhe os candidatos E está sempre atento Para filtrar E analisar As informações Que são divulgadas Durante as campanhas eleitorais Nesse período aí Eu procuro Tipo assim Ver as propostas Tem alguns candidatos Que normalmente Eu já tenho Afinidade com eles E Aí eu vejo Se eles estão mantendo Aquilo que eles fizeram Que eles prometeram Tudo mais Se mantém Eu procuro Voltar nos mesmos Que eu já tinha Essa Ideia Caso não Eu procuro Ver outros E o meio de informação São São vários Instagram Youtube Redes sociais Que você tem acesso A algumas propostas Tudo que você Vê hoje em dia Não dá para acreditar Você tem que Procurar Informar Em vários outros locais Ver se é realmente aquilo No primeiro semestre deste ano O Tribunal Superior Eleitoral Concentrou esforços Na preparação Das eleições municipais De 2024 Além do foco Na organização do pleito O período foi marcado Por decisões Que envolvem O combate A cota de gênero E o enfrentamento A desinformação O advogado Edmilson Romanini Presidente da Comissão Eleitoral Da OAB De Três Lagoas Alertou Que o momento Ainda é um período De pré-campanha eleitoral Por isso Os eleitores E candidatos Devem ficar atentos Com as infrações E a desinformação Pensando no eleitor O eleitor Muitas vezes ele quer manifestar O seu interesse político Ele quer ajudar um candidato Para o qual ele vai votar Se eu posso pensar Uma dica É que ele sempre busque Fazer Esse auxílio candidato Esse pedido de voto Para os candidatos A partir do momento Permitido Claro De fato Buscando ajudar o candidato Pedindo voto Para o candidato Não buscando prejudicar Um opositor Caso contrário Ele vai acabar Incidindo em algumas Redações eleitorais Ele vai acabar Trabalhando com Desinformações E ele vai acabar Sendo punido por isso Então para o eleitor Se ele quiser manifestar A sua vontade Que seja de fato Em auxílio do candidato Pedindo voto Para o candidato A partir Claro Da campanha política O aumento significativo Do uso das redes sociais Com a propagação De informações Sem checagem Nos canais digitais Fez crescer De forma preocupante O número de notícias Que não tem compromisso Com a verdade E induzem Interpretações Errôneas A OAB Ela sempre acompanha O processo eleitoral Então ela tem um papel Mais de observador Do que de fato Um ator Dentro do processo eleitoral O que a gente observa É que as tônicas Desse ano Vão ser De fato Novamente As fake news A desinformação Agora Com inteligência artificial Bem como as cotas De gênero Então é nesses pontos Que a OAB Principalmente vai Buscar observar O processo eleitoral Bem como toda a regularidade Do processo em si Este ano Mais de 3 mil Novos eleitores Adolescentes Também estão aptos Para votar Nas eleições Em Mato Grosso do Sul Em todo o país Mais de 1,9 milhão Estão aptos Para votar No pleito 2024 Pois é É período de eleição E eu sempre faço Um alerta Para você Cuidado O que vai chegar Aí para você Nos seus grupos De mensagens Nas mensagens Que são feitas Pelo WhatsApp Muitas vezes Pode ser uma Fake news Para denegrir A imagem Do outro candidato Conforme o eleitor Mesmo disse Na reportagem Não confie Em tudo Que se vê Pesquise Porque nesse momento Começa aí Essa guerra De informação Eu acho que Por conta De ser uma eleição Municipal Não vai haver Tanto como foi Na eleição passada Quando tivemos Que eleger o presidente Mas mesmo assim É bom Precaver Tá bom? Cuidado Mari Quero falar com a galera Que curte um rock'n'roll Que tem o sonho De ir para o rock'n'roll Assim como eu Gente Promoção KitKat KitKat Seu break Pode te levar Compre KitKat Cadastre E concorra A 40 mil reais Mais um dia De festival Com acompanhante E tudo Ou seja Você vai lá Fazer a compra Do seu KitKat Vai cadastrar O seu cupom fiscal E você pode Concorrer A 40 mil reais Mais um dia No festival Com acompanhante E tudo pago Envie a palavra Envie a palavra rock'n'roll Para o nosso whatsapp Que é o 3509-7500 E saiba como participar Olha, eu tenho certeza Que você vai adorar Um desses presentes Já pensou 40 mil E ainda ganha Uma passagem Com tudo pago Para assistir um dia Para ir lá viver Um dia de rock'n'roll Lá no Rio de Janeiro Então, KitKat Tá te levando QR Code Tá aqui na tela Você também pode Se cadastrar Por aqui Meu amigo Natan Cadê você? Cadê você Que não tá aqui Porque eu vou caminhar Até o meu amigo Israel Espíndola Porque olha isso Já pensou? Já pensou? Rock'n'Rio 2024 2024 2024 Dê um tchute aqui Rock'n'Rio 2024 Com Ivete Sangalo Nossa, gosto Luan Santana Não, não tem nada contra Mas assim Tem um showzinho de rock Tô falando Não vai participar lá Que tava vendo Eu não sei quais são As programações Eu vi que a Ivete Vai cantar Parece que o Luan Santana Também vai cantar lá Que legal Eu vi Não sei se é verdade Vou até apurar Ah sim O Luan Luan, te amo Sou sua Luanete sempre Mas assim A Ivete, gente No Rock'n'Rio É tudo Todas as edições Que ela faz Que tem a gravação Eu fico De cara O quanto é bom Muito bem Se você quer ir Se você gosta Basta participar Mandando a palavra Rock Para o 3509-7500 Certo? Certo Você vai Já tô participando Se eu vou Não sei Tipo a Chiquinha Agora só falta A gente ganhar Ai, dona Marga Mas participando Já estou Muito bem Senhoras e senhores Vamos pra mais um intervalo No próximo bloco A gente volta Com o TVC Trazendo muito mais Informação Pra você Então, ó Não saia daí Ah, no próximo bloco A gente vai falar Hoje, 15 de julho É celebrado o dia do homem Olha, parabéns Obrigado Parabéns Você já mandou Flores Bombons Para o seu Jailton? Não Já começa por aí Já começa por aí No dia da mulher É presente É flores É bombons Justo Porque no dia dos homens É Nem sabia Nem sabia Nem você sabia também Eu não sabia Eu também não sabia Ó, pô, vai O que é isso? Gente, eu não sabia De verdade Eu também não sabia Bom, daqui a pouco A gente vai falar Agora de um assunto sério Falar da saúde do homem Isso é importante Então você Que é filha No caso da Mari Né? O seu Verdão lá Tem ido no médico? Com certeza O seu Jailton foi no médico? Sempre Check-up todo ano Pois é Tem que ir ao médico Confesso Ixi Está sendo falho, né? Nossa Quando que eu fui? Não lembro Enfim Daqui a pouco a gente fala Sobre isso Não saia daí Eu volto já DBC Agora Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo ICM Juntos a gente faz a diferença Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia casa com seus sonhos Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 atendendo Três Lagoas A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox, para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1040 A premiação do MSKP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Preenche o pivô Vamos pagar pelo Pix, vô Como eu sei que está no meu nome? Vai no QR Code em cima, tá vendo? Já está concorrendo no seu nome Essa semana eu ganho No Giro da Sorte, 20 prêmios de R$ 1.500 No primeiro e segundo sorteios, R$ 10.000 No terceiro sorteio, R$ 15.000 E no quarto sorteio, R$ 130.000 MSKP ajude e concorra Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vágenos, músicos, tifras, ativas e ornamentais E muito mais Isso é o mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Entre anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduardo E a Verticlora é sempre você Brás aberto E eu recebo você E o endereço certo é aqui Na Verticlora E está se programando Para viajar Ou vai rolar pela cidade E precisa abastecer o seu veículo Sua melhor opção Em postos de gasolina Está aqui na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Maresias e Maré Você encontra tudo o que você precisa Combustível de qualidade Soca de óleo Conveniência E o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você e o seu veículo precisam Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Muito bem Conforme prometido Neste 15 de julho É celebrado o dia do homem Porque dessa data Nem eu sei Mas Já que é o dia Vamos relembrar E conscientizar Sobre a saúde do homem Por isso Nós vamos falar Com o médico Urologista Guilherme Munhoz Sobre a saúde do homem Confira E nesta segunda-feira Celebra-se O dia do homem 15 de julho Sobre este assunto A gente vai direcionar Para o quesito Saúde Será que o homem Está cuidando mais Da sua saúde? Está procurando Mais um médico? Para responder Essas e outras dúvidas Que eu converso Com o urologista Guilherme Munhoz Obrigado Por ter aceito O nosso convite O homem Ele está cuidando Mais da saúde? Muito obrigado Pelo convite Israel Sim Eu acho que O homem moderno Falando em 2024 Ele está tendo Uma consciência maior Com a sua saúde Quando nós comparamos Com gerações mais antigas De pessoas acima De 50, 60 Até mesmo 70 anos Graças a Deus Puxamos um pouco O que a mulher Tem bastante O cuidado com o corpo Essa questão do preventivo Que isso é estatístico A mulher se cuida Mais que o homem Agora Guilherme É um tabu Para o homem Vir até o urologista Por quê? Olha Israel Eu não sei se As piadas Que giram em torno Da área da urologia Ah vai no urologista Então acho que Todo mundo acha Que o urologista Só cuida da próstata Não, mas o urologista Ele cuida do rim Cuida da genitália Cuida da urina Da bexiga Então são diversos fatores Mas se estigmatizou Se colocou Uma figura De que é só Um toque O toque retal Mas nós não fazemos O toque retal Em todos os pacientes São pacientes Acima de 45, 50 anos Que nós Temos que fazer Com o intuito De rastreamento Do câncer de próstata E às vezes Muitos homens Se inibem Com essa informação Achando que Ah, eu vou no urologista Automaticamente O toque vai ser feito E não é dessa forma Não é Israel? E por falar Nesse estigma Novembro Azul É muito pouco ainda Para se falar Da saúde do homem Sem dúvida Eu concordo com você Eu acho que assim O Novembro Azul Foi uma Foi uma campanha fantástica Uma campanha pioneira Eu acho Da Sociedade Brasileira De Urologia Juntamente Com o Ministério Da Saúde Uma campanha Que fez Uma abrangência nacional Mas o foco dela É só próstata Então eu acho Que existem Tantas outras coisas Interessantes A serem discutidas A serem propagadas As informações Doenças venéreas Para os jovens O próprio É a orientação Dos cuidados Que a mãe Deve ter Às vezes Se tem fimose Ou não Depois A parte sexual De função erétil Ejaculação precoce Como que eu posso evitar Para não ter cálculo urinário Por exemplo Ou seja 5% Dependendo 10% da população Tem cálculos Pedra Vulgo pedra Nos rins Então Mas como que eu posso fazer Para prevenir São coisas relevantes Que nós poderíamos trazer À tona Assim como estamos trazendo hoje Parabéns pela iniciativa E sim Acho Respondendo a sua pergunta Acho que o novembro Só em novembro Discutimos o assunto da urologia Acho que é muito pouco sim Contra a partida Ainda O câncer da próstata É o que mais acomete os homens Sim E assim Estatisticamente O câncer Mais comum é o de pele Mas se nós tirarmos O câncer de pele O câncer de próstata É o mais comum nos homens Assim como o de mama É o mais comum nas mulheres Por isso Toda essa campanha Todas essas iniciativas Como o novembro azul Que o Israel acabou de citar Para ter um impacto Uma abrangência De uma conscientização De todos os homens Para virem procurar O urologista Durante a consulta médica Vai ser feito o exame físico Juntamente com o exame de sangue Com o intuito de detectar Numa fase mais precoce Otimizando a taxa de cura Desse paciente O homem também Ele está mais vulnerável Ao tabagismo Ao alcoolismo A violência Exato Tudo isso tem que ser discutido Exato Então, ou seja Acidentes O homem tem estatisticamente Uma incidência maior De acidentes Quando comparado Às mulheres Também Bebida O tabaco E tudo isso é uma coisa Importante a ser discutida Sempre que o paciente permite Eu vejo que ele está receptivo Eu abordo essas questões Sobre os excessos Da bebida Excessos até mesmo de comida Fritura Fast food Ver uma alimentação mais saudável Obviamente que todo paciente Está receptivo Então também tem que respeitar Mas sempre que tem oportunidade Eu tento ver de uma forma Mais holística Holística como um todo A saúde do homem Porque não adianta Não morrer de câncer de próstata E morrer de infarto Porque ele não para de fumar E come hambúrguer todo dia Ou carne gorda Vamos dizer assim Coisas mais palpáveis Para todo mundo Agora, doutor Guilherme É claro que a sua área É a urologia Mas como médico Que está atendendo esse homem Você também consegue Como eu mesmo disse Diagnosticar problemas emocionais Que a gente vê Muita grande também Relevância do suicídio Na classe dos homens Sim A parte emocional Tem uma relação muito forte Com a parte sexual Então a gente Nós como urologistas Nós lidamos muito Com medicina sexual Seja distúrbios na ejaculação Distúrbios da ereção Queda no libido Então Inveravelmente Toda essa parte sexual É um termômetro De como a parte psíquica Está em funcionamento Uma pessoa que não está Com o psíquico equilibrado A consequência vai ser Não vai ter uma boa relação sexual Não vai se satisfazer Entre quatro paredes Então É um sinal de alerta Para a pessoa Para a pessoa Não estar bem sexualmente Não estar satisfeito sexualmente Então obviamente A gente começa a identificar Durante a consulta Através de perguntas Como é que está a sua alimentação Como é que está o seu sono Você faz esporte No trabalho Está com muita pressão Relacionamento com o seu parceiro Com a sua parceira Tudo isso a gente discute E obviamente Olha, eu oriento Além de o senhor fazer Essas medidas Mudanças de dieta Emagrecer Atividade física Procurar um psicólogo Procurar um terapêutico Um psiquiatra Sim, isso daí é rotina Eu faço quase que diariamente Dentro deste cenário Como é que você Tem aí o seu público Jovens, adultos e idosos Quais são a maioria hoje? A maioria sim São adultos Geralmente acima de 40 anos Mas sim Atendo crianças Como eu falei Atendo adolescentes Mas o enfoque é diferente Uma criança Geralmente são dúvidas Sobre a fimose Sobre a genitália A questão do testículo Um adolescente Seria mais a questão De orientação sexual E também A parte de doença Sexualmente transmissível Pois eles acham Que é uma coisa distante A sífilis A guanorreia Ou até mesmo o HIV E conforme vai se passando Ficando mais velho Ou um adulto jovem Vamos dizer assim Entre 20 até uns 50 anos São problemas relacionados A cólica renal Ou até mesmo Essa questão de disfunções Disfunções sexuais Seja ejaculatórias Ou de ereção Então aí que eu acho Que é importante Desses 20 aos 50 anos Há uma orientação Bem feita Porque é melhor prevenir Do que remediar Então se você orienta Uma dieta Orienta uma mudança De estilo de vida Consequentemente Ele não vai desenvolver Algum problema E vai ter uma vida Mais saudável É claro que você já falou Algo desse tabu E campanhas publicitárias Campanhas São ditas À imprensa Sempre orienta Que o homem procure O médico E mesmo assim Ainda a gente vê Essa resistência Essa nova geração Ela consegue Não ter esse tabu Comparado Às outras gerações Eu acho que é uma questão Mais cultural E geracional Eu acho que assim Conforme o tempo Vai passando Então Um filho Vai ensinar Vai educar O pai Vai educar De uma forma Um filho E esse filho Vai crescer E vai educar Diferentemente E ao longo De décadas Esse preconceito Vai tomar a Deus Ele vai se suavizando Porque Você não pode Deixar um preconceito Te cegar E você não cuidar Da sua saúde Mas graças a Deus O que eu tenho visto É uma Uma aderência maior Uma aceitação maior Dos homens Mais jovens Abaixo de 45 Quando comparado A homens De 60 70 80 Muitas vezes Eu vejo homens Acima de 70 anos Vindo com as esposas Ou com os filhos Os filhos trazendo E ele deixa nítido Que está lá Contra gosto Isso não é legal Porque ele tinha Esse preconceito Da virilidade Que eu Vou fazer o exame Fazer um toque retal Vou deixar de ser homem Mas não é assim Não é que vai vir Neurologista Que ele vai ser Todo homem Vai ser feito Depende do caso Se for feita uma rotina De câncer de próstata E também não vamos fazer Nada à força Eu não quero fazer Ok Não vamos te obrigar A nada Eu acho que é assim Que tem que entender Desmistificar O que tem Essa imagem que tem Por trás do urologista Na visão popular Eu tenho certeza Doutor Guilherme Que neste momento Muitos homens Estão nos assistindo Acompanhando O nosso bate-papo E mesmo assim Ainda fazendo Piadas Que vai impedir Dele cuidar Da saúde O que o senhor diria Aproveitando Inclusive as câmeras Para esses homens Para ter esse cuidado Com a saúde Porque a gente sabe Que o homem hoje Ele é o líder De uma família Ele que traz O sustento Tem essa imagem Para a família Ele precisa Realmente cuidar Da sua saúde Exato Eu acho que assim A mensagem é Nós Cada um de nós Somos responsáveis Pelas nossas Saúde A saúde de cada um Então O maior interessado Em ter uma boa saúde Somos nós mesmos Então não pode deixar Um preconceito Te interromper Ou te cegar Ou te evitar Que você se cuide E aquele mesmo conceito Antigo Eu não estou sentindo nada Por que eu vou no médico É a mesma forma Que eu falo aos pacientes Então vamos fazer isso Com o seu carro Vamos esperar ele fumaciar Ou começar a queimar óleo Para você levar Para trocar o óleo Então ou seja Muitas vezes eu mostro Que eles tratam melhor A máquina carro Do que a máquina corpo Que ele tem Acho que os homens Deveriam começar A cuidar do corpo Da mesma forma Com que eles cuidam Do carro dele Que é uma analogia Bem fácil De se entender Que muitas vezes É a verdade Eu cuido melhor do carro Faço uma revisão preventiva Antes de que tenha Algum sintoma Mas não faço isso Com o meu corpo Acho que essa é uma mensagem Uma analogia muito fácil De todo mundo entender Muito bem Conversei com o doutor Médico urologista Guilherme Munhoz Parabéns pela profissão Que hoje em dia Não é mais só cuidar Da próstata Mas também Do lado emocional Já que a gente tem Um índice muito grande De suicídio Entre os homens E é preciso Diagnosticar E é preciso Conversar Abrir realmente A mesa redonda Para se falar E quebrar muitos Paradigmas E preconceitos Com a saúde Do homem Justamente nesse dia 15 de julho E após o almoço Dá aquela vontade De comer um docinho Na Camila Congro Confeitaria Você vai saborear Incomparáveis doces Bolos e tortas Que transformam Essas delícias Em prazeres Do seu dia a dia Camila Congro Confeitaria Fica na rua João Silva Número 293 E atende também Pelo WhatsApp Já anota aí Salva no seu telefone Para você já fazer Os seus pedidos É o 67-999-32-5780 Você pode fazer Os seus pedidos De doces Bolos Tortas Para aniversários Ou ocasiões especiais Celebre com sabor A sua reunião Em família E também Com os seus amigos Com a Camila Congro A confeitaria Onde você encontra Os prazeres E as delícias Da boa mesa Israel Espingula Já que o assunto É saúde A gente continua falando Agora a gente vai falar De câncer de bexiga É um tumor Não tão falado Mas que ainda persiste E registra Mais de 10 mil casos Por ano Aqui no Brasil A doença Tem como principal causa O tabagismo A reportagem De Emerson Willian O mês de julho É marcado pela campanha Julio Roxo Que trabalha A conscientização Sobre o câncer de bexiga Sobre o câncer de bexiga O tumor É mais comum Em homens E mais predominante Em pessoas De idade mais avançada E de etnia branca E os sintomas São fáceis de identificar Como explica O oncologista Rodrigo Melão E o principal sintoma Do câncer de bexiga É a alteração No hábito de urinar Associado com hematúria Com sangramento Pode existir outros fatores Como dor pélvica Mas isso vai muito relacionado A fase que está esse câncer O câncer de bexiga Figura como o sétimo De maior incidência No público masculino Segundo o Instituto Nacional Do Câncer O Inca Por ano São 10 mil novos casos Diagnosticados Em Três Lagoas A incidência Tem sido baixa Se comparada Com outros tipos De câncer Segundo o setor De oncologia Do Hospital Auxiliadora Neste ano 28 pessoas Receberam Um diagnóstico positivo Para o câncer de bexiga A média É de 40 casos Por ano A doença tem cura E o tratamento Consiste em uma intervenção Cirúrgica Que pode variar Caso a caso O tratamento Que é chamado RTU Que é aquela famosa Raspagem da bexiga Muitas vezes É o suficiente Para fazer esse tratamento Quando o câncer Está mais avançado Ele já invadiu Camadas mais profundas Da bexiga Aí só essa RTU Só essa raspagem Já não é suficiente A gente precisa abrir mão De outros artifícios Para o tratamento Como a quimioterapia E até a cirurgia Mais radical Que seria a ressecção Da bexiga A tirada completa Da bexiga A doença é prevenível E pode ser evitada Adotando hábitos simples Que podem ser eficazes Para uma melhor saúde Como evitar o consumo Do tabaco Provado já O mecanismo carcinogênico Do tabagismo Nas células Do corpo humano Isso causando A mutação genética Dessas células Levando ao câncer Em Três Lagoas O hospital auxiliador É referência No tratamento oncológico Para casos De câncer de bexiga A instituição Conta com uma equipe Multiprofissional Que inclui Clínicos Oncologistas E urologistas Para o acompanhamento Do paciente DBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais De construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN Notícia e cafezinho Precisam ser quentinhos Comece seu dia Bem informado Com as notícias quentes Do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia Da manhã Na Cultura FM E TVCHD Apoio Clínica Apoio Clínica Velamiré Agir de seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3509-7500 Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado 3509-7500 Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios 3509-7500 Para o RCN Juntos A gente faz a diferença A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas Cultura e TVC Somos 100% você A premiação do MSK É exclusiva Para a nossa região E comprando você Ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Preenche o pivô Vamos pagar pelo Pix Como eu sei que está no meu nome Vai no QR Code de cima Está vendo Já está concorrendo E no seu nome Essa semana eu ganho No giro da sorte 20 prêmios De 1500 reais No primeiro e segundo sorteios 10 mil reais No terceiro sorteio 15 mil E no quarto sorteio 130 mil MSK Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verticora Onde você encontra Vasos Muitos tipos de ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticora Realiza serviços Anjos Sítios Fazendas Serviços com caminhão Pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Doagre A Verticora Tudo vai ser Brás aberto Para receber você E o endereço certo É aqui Na Verticora Precisando abastecer o seu veículo Você só encontra Aqui na rede de postos Sete Mários Além da troca de óleo E lava jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mários Tem tudo o que você E o seu veículo precisa Vem para a rede Estamos aguardando você Estamos de volta E eu também queria Queria prêmios Mas calma É só na sexta-feira Ainda é segunda-feira Pois é Vamos para o Facebook Porque parece que tem Recado novo lá pra gente Será? Ah, vamos saber Olha só Quem está com a gente? Ah, aí ó Donizete Paulino Bom dia Eu sou de Bauru E assisto todos os dias O TVC Um abraço Donizete Donizete Um abraço pra você Seja bem-vindo Muito obrigada Eu passei por aí Em Bauru Um abraço A todos de Bauru E o Ribamar Lá da capital do Macapá Também ligadinho com a gente Que legal Hoje ele tardou um pouquinho Mas ele não falhou Um abraço Legal, hein? Pro nosso amigo Riba Também pro Donizete Que está aqui com a gente Muito obrigada pelo carinho Pela audiência de vocês TVC quebrando todas as barreiras E divisas De Mato Grosso do Sul Com São Paulo Lá no Macapá O importante é que vocês estão com a gente Obrigado pela companhia Ó, queria mandar um beijo especial Pra Suzete Suzete, ó Porque a Suzete trouxe uns salgadinhos aqui pra gente Você salvou o meu dia Você conta? Depois você manda mensagem pra conta É, já dividi aqui Já dividi aqui Tô levando lá pro pessoal da rádio também Então, ó Um beijo pra você Suzete Que Deus abençoe Muito obrigada Não Obrigada por ter tirado um tempinho Né? Do seu dia aí E trago aqui Essas delícias pra gente Muito obrigada E por aqui A gente fica com o TVC Agora Dessa segunda-feira Manhã Eu e a Dona Mari Voltamos Na terça-feira Com mais informação Promoção E claro A sua participação Gente Forte beijo Forte abraço Um beijo pra vocês Tchau Beijo Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Maris Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério Yes Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une BBC Agora